Você já se sentiu pressionada a falar numa reunião onde você não tinha a menor vontade? Pois é, esse vídeo é sobre a hora de falar e a hora de calar. Meu nome é Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora e quero falar sobre essa pressão que existe para a gente falar, principalmente nas reuniões. É um tema comum no mundo corporativo, a gente falar sempre o que a gente quer, que as pessoas participem mais nas reuniões, falem mais nas reuniões. Mas falar o quê? De onde vem isso? Esse incentivo vem exatamente da necessidade, disposição de pessoas chaves, potenciais perante os pares superiores e principalmente se os pontos de contato entre você e essas pessoas não são tão frequentes. Então para você poder fazer isso, é preciso coragem e falar em uma boa forma de exposição. Mas não basta falar qualquer coisa, né? É importante que a forma e o que é falado seja pertinente e esteja alinhada com a sua intenção e a sua estratégia de carreira e da imagem que você quer projetar. Uma dica é sempre se preparar para as reuniões. E você pode fazer uma coisa bem simples, como escrever os objetivos ou os pontos que você quer transmitir. Três ou quatro pontos mais importantes. Se você não for acionado, ou você não estiver preparado para falar, é melhor se preparar melhor da próxima vez ou até pensar em outras oportunidades para isso. As oportunidades não surgem todos os dias. E falar coisas sem sentido ou fora de contexto não contribui em nada. Nessa hora, se você não tem nada a acrescentar, o melhor talvez seja o silêncio e aproveitar para aprender. Tchau, tchau, tchau.